Olá meu povo, trazendo mais um vídeo para nosso canal nessa manhã e hoje o vídeo é mostrando meu andufeijão, vou debuiar aqui para vocês verem eu estou aqui fora no quintal, teve um inscrito aí do meu canal que falou que ela não conhece esse andufeijão aí estou aqui, a gente fala debuiar né, e vou mostrar aqui como é bajeiro, a baje é assim né gente, a gente chama de baje, e aí vou mostrar aqui para ela tem muito lugar por aí que as pessoas não conhecem esse feijão né gente, mas aqui no nordeste aqui aqui onde eu moro, que é no Ceará, aqui ele dá muito mesmo, sabe porque ele, ele, esse andu, ele é do tempo do verão, é o tempo mais quente do ano, é o tempo que ele produz é assim o caroço do andufeijão ó minha gente ó, não sei se vai dar de ver ó é assim né, eu não sei se dá de ver gente porque meu celular não é muito bom então é assim ele ó, é redondinho o carocinho ó aí eu tenho aqui os pés no quintal né, como vocês já sabem eu tenho na roça também aí você ignora aí os piados aqui dos pintos é ignora também gente, aqueles panos ali ó, porque ali é uns panos, um lençol velho que eu eu coloquei ali para cobrir o meu fogão de lenha que é no sol então vocês ignoram aí esse cenário tão feio né gente mas é o que eu tenho, eu não vou mostrar uma coisa bonita se eu não tenho né gente e quero também agradecer a vocês, todo vídeo que eu faço gente, eu sempre agradeço por cada um de vocês que está no meu canal, porque eu sei o quanto é difícil a gente crescer aqui no youtube né principalmente assim, vídeos simples, pessoas que não sabem muita coisa porque assim, meus vídeos é bem simplesinho, porque eu não sei muito mexer nessas coisas às vezes é minha filha que me ajuda, mas ela não mora aqui né eu moro aqui no Ceará, minha filha mora lá no Maranhão então de lado dela está, ela sempre que ela pode, ela está me ajudando então eu preciso aprender ainda muita coisa gente e vou aprender né, um pouquinho cada dia com vocês se esse vídeo sair baixo é porque meu telefone ele não é muito bom né, ele é um pouquinho velho, mas é o que eu tenho para gravar para vocês e eu gravo com muito amor, com muito carinho eu gravo para vocês né e eu fico muito alegre com os comentários aí das minhas amigas aí do canal, muito obrigado minhas amigas com fé em Deus nós vamos crescer juntos aqui com fé em Deus porque eu acredito que cada um de nós que temos um canal é, os nossos objetivos é um só né gente crescer, mostrar aquilo que nós fazemos né, então estamos aqui juntos e aí eu estou chegando aos 200 inscritos né, estou perto estou mais perto do que longe né gente então é uma vitória para mim né que eu mostro coisa do dia a dia mesmo tudo que eu mostro é a realidade que eu vivo sabe, mas é assim, eu não estou me reclamando não gente estou muito feliz, muito feliz com meu Deus porque tem me dado vida, tem me dado saúde né tem me dado a minha família então isso é muito bom e agora me deu esses novos amigos amiga do canal né que chega aí sempre, está chegando gente nova então você que é novo, que gostar do meu vídeo se inscreva aí para estar me ajudando né porque nós precisamos da ajuda de cada um né todos vocês são importantes para nosso canal e aqui eu estou debulhando minha gente ó, é um pouquinho devagar porque a bagezinha é pequena né minha gente olha, e é bastante olha bastante, olha então é bem devagar gente, que a gente debulha isso aqui mas eu amo do feijão minha gente eu amo, eu amo sabe, é o tipo que eu mais gosto outra coisa também que eu gosto muito é feijão verde ai, feijão verde é tudo de bom né minha gente ai eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês mostrar aqui eu debulhando meu andu feijão gente eu amo esse andu feijão tudo de bom e é isso gente, eu vou debulhar todo depois eu volto mostrando para vocês o tanto que deu minha gente olha, nosso andu feijão ó e os pinos estão aqui perto de mim fazendo a alegria deles depois eu mostro gente gente eu vim aqui encerrar o vídeo mostrar aqui para vocês que é bem demorado para debulhar ele e não é brinquedo não gente dá trabalho para debulhar isso aqui ó então eu não eu não vou mostrar agora para vocês né como é que ficou porque isso aqui vai demorar muito viu minha gente não é brinquedo não de buiandu e contando que a mão da gente fica toda preta ó que sai uma coisa assim ó da base a mão da gente fica toda pregueta e gente foi esse o vídeo mostrando aqui o de buiandu né meus andu feijão espero que vocês gostem esse vídeo se você gostar deixa o seu like se inscreva no nosso canal é deixa o seu comentário comentar aí gente o que é que você achou dos meus vídeos qual o vídeo que você quer que eu traga aqui e tchau tchau bom dia para todos todo mundo né gente e boa tarde boa noite todos que faz parte do meu canal aquele que está chegando seja bem vindo então é isso gente esse é o vídeo e a galinha está aqui perto de mim viu minha gente está aqui ó aparecendo aqui ó olha estão aqui no quintal ó então é isso minha gente tchau tchau até o próximo vídeo continue aí gente assistindo nossos vídeos tchau 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 tchau